porque hoje tem o sorteio da Sul-Americana e o Atlético vai conhecer o seu adversário na competição. Vai ou não vai, Delazer? Vai sim, Mauro Miller, hoje lá em Luque, na região metropolitana de Assunção, a capital do Paraguai, tem o sorteio todo da Libertadores quanto da Sul-Americana. Mas o que interessa pra gente, né, nosso representante, o Atlético, está na Sul-Americana do ano que vem. Ele tá aqui no Pote Norte, junto com as equipes brasileiras. São seis que estão classificados para a Sul-Americana de 2018. Além do Atlético, o Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Fluminense e São Paulo. O Atlético pode pegar qualquer um desses 22 times no primeiro mata-mata da Sul-Americana. O ideal, é claro, seria fugir dos argentinos. San Lorenzo foi adversário do Atlético na Libertadores de 2017. Lanús é o atual vice-campeão da Copa Libertadores, mas também pode vir um time do Uruguai, um do Chile, um do Paraguai e um da Bolívia. Então, hoje à noite, lá no Paraguai, o Atlético vai saber quem vai enfrentar na Copa Sul-Americana do ano que vem esse confronto que deve começar só em abril de 2018, viu, Mauro? Eu já vou aproveitar que você...